Pois é, meus amigos, olha, volta pra cá, chegamos novamente, é meu filho, o vídeo aqui não falta, é porque eu disse a vocês, nessa semana agora, meu Deus, que semana complicada pra nós, e apreensiva, obviamente, nervosa, obviamente, um dia só, porque amanhã logo não é sexta-feira, pelo amor de Jesus Cristo, hein, porque amanhã logo não é sexta-feira? Ô papai do céu, ajuda a gente, chega logo, que tá difícil até dormir, de comer, de fazer tudo, meu filho, meu Deus do céu, enfim, volta pra cá, bota imagens da tela, bota imagens da tela, como diz da Atena, Joel da Atena, bota aqui, ó, torcida jovem do Esporte Clube do Recife, que teve uma nota de repúdio do próprio esporte contra a violência de Vagnelov, que foi alguns membros da torcida organizada do esporte, que foram recepcionar o embarque da delegação do esporte pra o jogo contra o Mirasol, não deu em nada, perdeu. Teve, obviamente, né, uma violência física constatada pelo esporte, pelo jogador, nas imagens a gente não vê. A torcida jovem do esporte foi pro CT José Andrade Médicis hoje, pra conversar com o elenco. Dentre outras conversas e tals, eles deixaram bem claro nas redes sociais deles, né, da torcida jovem do esporte, a maior torcida organizada, né, do clube, que conversou, obviamente, conversou não só com jogadores, com gestão, com a parte diretória do esporte, a comissão técnica, mas aí na imagem tem jogadores, mas pra lá um pouquinho você perceber, tem alguém com buchinho, né, e uma camisa que não é de treino, deve ser Yuri Romão. Dentro desse contexto, eu acho muito válido. Quando a conversa, ela é pacífica, quando a conversa, ela é verbal. Quando parte pra uma conversa física e a gente sabe que não é conversa, é violência, eu aí totalmente abomino e acho errado. Porque a torcida, nesse momento, está com a razão de estar chateada, de estar com muita raiva, de estar, assim, se sentindo pouco confiante pra esse jogo de sexta-feira, pouco confiante pro acesso do esporte, que o esporte tinha na mão e deixou um pouquinho mesmo que esfarrapá. E eu acho que isso deveria ter acontecido há um tempo já, tá? E a torcida jovem do esporte foi lá. Ok. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Agora, agora, o que eu não posso concordar é com o vídeo de mais cedo que a gente fez aqui. Vocês, enquanto gestores do esporte, o presidente do clube, todo mundo que gere aí, a parte de segurança do esporte, deixaram a torcida jovem do esporte entrar pra ter uma conversa. Só que a gente, enquanto torcedor, ou toda a torcida que suplicou por um treino aberto, amanhã, véspera da partida que acontece na sexta-feira, às 21h30, o esporte simplesmente não abriu esse treino. O esporte simplesmente não quer. O esporte simplesmente não quis. E isso, realmente, pra mim, tá? É totalmente errado. É fatídico que o esporte sabe também da pressão que pode descer. É assim. Mas o próprio esporte também falou na figura de Yuri Guamão. E Anderson Murida foi pro seu Instagram. Dizia, olha, a gente precisa do apoio. Esse alinco carece de confiança do torcedor. Tem que ter apoio. Tem que ter união. E por que não abrir o treino? Qual é o problema de treinar na linha do retiro? Se vocês têm uma semana toda pra treinar, o que é que custa abrir o treino pro torcedor rubro-negro de maneira geral? Aqueles sócios, aqueles torcedores que não podem, às vezes, muitas vezes, ir pro jogo, mas vai dar uma força no treinamento. Por que não abrir? Por que não? Por que não vai funcionar? Qual é a explicação sobre isso e pra isso? Se a torcida jovem do esporte com alguns integrantes foram lá, na figura do presidente da jovem, foi lá, conversou com os jogadores. E por que não pode ter um treino amanhã aberto? Que os próprios integrantes da torcida uniformizada e organizada do esporte da jovem estariam também amanhã no treino aberto. Por que não? Se o torcedor quer chegar junto, quer dizer que vocês pedem apoio, mas o apoio é só na ilha do retiro no dia do jogo. Porque vocês já estão com o rabinho entre as pernas com medo. Porque fizeram merda, porque o esporte está dentro de um vale, de um canal mesmo, na bosta, de verdade, podendo afundar junto com um negócio que não é cheiroso. Entendeu? Só que sexta-feira na ilha do retiro a gente tem uma decisão super importante e ainda mais do que isso. A gente tem um jogo de vida ou morte, e é vida ou morte mesmo. É bem, bem vida ou morte. É literalmente vida ou morte. Porque se o esporte empatar, é um beijo e um tchau. E se vemos ano que vem, esporte e amazonas, terça-feira, às 20h30, na Arena de Pernambuco, na Série B. É isso que o esporte quer? É isso. Não é isso que a gente quer. Não é isso que é o esporte, não é isso que a gente quer aqui enquanto torcedor. Mas eu não entendo. A torcida jovem foi lá, teve uma conversa, disse que não iria aceitar a derrota. Já deu um comunicado bem importante. Mas o torcedor, que não é da torcida organizada, é o torcedor normal. E como eu estou dizendo, até a própria torcida organizada do esporte iria para o treino aberto. Iria convocar seus integrantes para fazer uma zoada, para apoiar mesmo. Se um dia teve uma conversa, porque amanhã não pode ter um treino aberto. Eu acho que o esporte deveria repensar isso. Eu acho que o esporte deveria ter realmente uma ideia mais a fundo do que esse jogo significa. que eles sabem, porque o esporte saiu do G4 e por isso que teve pronunciamento de Iurinho Romãozinho, teve pronunciamentozinho de Enderson Moreirazinho, né? Mas KT, a parte prática de ter. Na teoria é bom demais, olha. Eu não engulo muito não, vice-pai minha não. Tá bom? Porque eu acho que todo mundo que está hoje gerindo o esporte, teve a oportunidade de ver sinais. Teus sinais, me enganando a cabeça, os pés. No esporte, foi um raio X. Você viu, há muito tempo o esporte estava no erro. Só que o esporte continuou. Aí, meu amor, é burrice. E a gente não pode falar nada. Agora, tendo espaço para melhorar, tendo espaço para ter realmente mais aconchego do torcedor, tu não ter. Tu não ter o real sentido de chegar na Ilha do Retiro e saber que naquele treinamento o torcedor vai estar lá fazendo uma festa, porque no dia seguinte ele vai te apoiar também e o elenco precisa de confiança. Mas o elenco precisa de confiança até antes do jogo. Ter o contato com o torcedor. Ver o torcedor fazendo festa, aplaudindo, buscando, incentivando. Por que não teve? Por que não tem? Qual foi a ideia repassada? Qual foi a ideia pensada? Seria uma coisa que deveriam explicar. Mas não explicam, não. Simplesmente ignoram e deixam para lá. Mas a torcida organizada do esporte hoje foi para o CT José Andrade Mets conversar com o elenco, com a comissão e com a direção. Mas o esporte não liberou para o torcedor em si ir, num número bom, acredito, amanhã, quinta-feira, um treino aberto na Ilha do Retiro, no estádio Ademar da Costa Carvalho. Eu realmente fico sem entender. Mas aí pode ter motivos bem claros aí da direção do esporte para não ir, para não ter, para achar melhor ou não. Mas eu não entendo. Se permitiram a torcida jovem entrar, tudo bem, uma conversa pacífica, está de boa, acho ótimo. Por que não ter o treino aberto? Sexta-feira é mais do que decisão, cara. É como eu disse, é vida ou morte. A gente ou vai sair de lá sabendo que vai subir ou a gente vai sair de lá já sabendo que não vai. Matematicamente, mesmo sem perder, ainda tem chances, mas é quase remotas, porque o esporte teria que ganhar duas e torcer contra algumas coisas acontecerem aí na tabela de classificação. Fora que o Atlético-Guinense abriria quatro pontos do esporte, né? Porque hoje é um ponto de diferença. Se perde, se empata, aí acabou. Se abre, fica com os mesmos um ponto, mas o Atlético-Guinense vai ter um critério de desempate um pouco mais factível contra o esporte. Se tem uma vitória no Antonio Scioli e aqui na Ilha do Retiro é aquele empate. Então, dentro desse contexto, deveriam abrir, sim, obviamente, o treino aberto para o torcedor rubro-negro amanhã na Ilha do Retiro. Mas não abriram, não. E aí a gente fica aquele negócio. Por quê? Sempre tem aquele ponto de interrogação que é totalmente ignorado. Mas é isso, cara. É ter realmente a noção de que o esporte hoje é uma equipe que precisa, precisa de verdade, do apoio, do meu e do teu apoio, do nosso apoio na próxima sexta-feira na Ilha do Retiro. Sabendo também que tudo isso vai funcionar dentro de uma celeuma mesmo ali de pressão, porque o esporte vai entrar já fora do G4. Mas sabendo que se vencermos, a gente já tem um pé encaminhado aí, um pé e meio encaminhado para votar para a Série A, porque aí faltaria mais uma vitória. A gente explicou aqui no vídeo anterior que se com 65 pontos a gente sobe matematicamente. E a gente explicou até com um pouco do trecho do INE 45 ontem, com o Fred Figueiru, o Cássio do Zirpoli e o Tiago Mioca, muitas coisas que eles fizeram lá para explicar. O modelo, uma artezinha boa para explicar, está tudo bem explicadinho. E eu trouxe a informação da UFMG, que é um site de possibilidades e probabilidades, dizendo sim que tem 99,08%, um time que chega com 65 na última rodada sobe. Então o esporte tem muita coisa aí clara e um cenário muito positivo para fazer. Vai fazer? Vai conseguir? Aí a gente aguarda para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas essa pergunta é única. Por que não liberar o treino amanhã? Por que não ter o último contato antes de um grande jogo do jogo que pode ser do ano para o esporte ou a morte do esporte Clube do Recife na Série B do Campeonato Brasileiro? E aí a gente fica realmente vendo o que vai acontecer. Cheira no coração, daqui a pouco a gente volta. Tem mais vídeo, tem mais tudo aqui, o canal da gente sabe disso. Cheira.